Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Hiroyuki Alanius aqui. Olha aí, rapaz, que referência deliciosa ao Scorpion do filme do Mortal Kombat. Hiroyuki Sanada, esse homem delicioso, cheiroso e quente que eu quero ver nesse filme. É isso aí, minha gente. Estou aqui com o meu querido Hiroyuki Alanius Tazlin, referenciando o Sub-Zero também. Porque a gente tem que falar do geladinho quando a gente fala do quentinho. Porque nós vamos falar novamente do filme de Mortal Kombat aqui, cara. Tiveram tweets novamente aí da galera perguntando para os produtores e para o escritor também do filme de Mortal Kombat que revelaram algumas coisas bem legais que nos fazem pensar. E a gente vai discutir aqui, debater com vocês principalmente também, depois nos comentários. Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se quer vir no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta. E logo em seguida do Alanius. Então vamos lá, garoto. É sim, temos que falar de Mortal Kombat. E o primeiro tweet que nós vamos mencionar aqui, meu querido Alanius Scorpion Sub-Zero Geladinho Quentinho, é de um cara chamado Chad Rode, que mandou para o Todd Garner perguntando se eles falaram com o Ed Boon sobre o filme do Mortal Kombat. E o Todd Garner foi bem direto na resposta, falando Of course. Tipo, é claro, né? E é uma coisa que é óbvia de se pensar, porque o cara criou Mortal Kombat, né, Alanius? Então não tem como eles não ter falado com ele. Eu lembro de uma entrevista que o Ed Boon deu falando, né, que ele sabia do roteiro, que nas mãos certas, pô, da hora, mas nas mãos erradas, puta, mata, né? Foi uma entrevista muito boa, inclusive, com a galera, acho que da Higiene, se eu não me engano. Foi Higiene ou GameSpot? Acho que foi GameSpot mesmo, confundi aqui. Mas foi uma entrevista bem legal, que o Ed Boon passou diversas informações esse ano do jogo ser lançado, então ele já deu uma palhinha de que ele já estava sabendo de algum outro material, né, igual o Alanius falou aí. Vamos torcer pra isso aí, que tenha tido uma influência do Ed Boon boa, pra que o negócio não vá por água abaixo, tipo um Mortal Kombat e aniquilação da vida, né? Aquele certeza que não perguntaram. E o próximo tweet que a gente vai comentar aqui, Alanius, é de um cara chamado Alex Canway, que inclusive me lembra Assassin's Creed, cara, ó, é Connor Canway aí do Assassin's Creed 3, ó, que delícia. Ele perguntou pro Todd Garner ali se o filme vai ter X-Ray, Feral Blows e Crushing Blows. E o Todd Garner também foi muito singelo na resposta dele ali, falando de bom, eles não estão dançando. Ele foi até bem sacano na resposta, ele falou, vai, cara, a gente vai ter coisas desse tipo, sim, porque os caras não vão estar dançando, eles vão estar lutando, né? Então, assim, isso já faz a gente imaginar, né, Alanius, que possa ter, sim, algumas dessas coisas. Por exemplo, um X-Ray, o Alanius, ele me deu um exemplo muito bom, me lembrando do filme O Romeu Tem Que Morrer quando a gente estava conversando aqui antes da gravação, que tem esse negócio de, tipo, dar uma porrada e mostra o osso do corpo quebrando, alguma coisa assim. Eles podem fazer algo do tipo no Mortal Kombat. E o Feral Blow também é uma questão que pode aparecer, né, Alanius? É, eu acredito que dá pra colocar um Feral Blow, a gente estava conversando antes da gravação a respeito disso, né? Pô, mas o Feral Blow é uma sequência ali que mata, né? Como é que faria pra colocar isso e tal? A questão é bem simples, né? A gente pode imaginar que o Feral Blow tá lá, não pra substituir o Fatality, mas, como o Caio comentou comigo antes da gravação, uma situação de você debilitar o cara o suficiente pra poder dar o Fatality depois. Eu imagino uma coisa nesse sentido também, cara. E seria muito legal, né, se eles fizessem essa referência aí, porque o Feral Blow nada mais é do que uma sequência de golpes que o cara dá no seu oponente ali pra praticamente matá-lo. No jogo não acontece isso, a gente sabe porque é um jogo, mas num filme poderia ser feito dessa forma pra ser uma referência. E um outro tweet aqui, Alanius, um cara chamado John pergunta pro Todd Garner se nós teremos alguma imagem oficial do filme revelada aí antes do trailer sair. E o Todd Garner responde que provavelmente não, que tudo será respondido quando o trailer for lançado. E eu, particularmente, gosto muito dessa ideia porque ele mantém o mistério e mantém o hype projetado pro lançamento desse trailer, né, Alanius? que ele deve explodir. Eu tô achando bem legal como eles tão mantendo tudo trancado, as sete chaves ali, né, um segredo absoluto. Isso é legal pra gente ficar na curiosidade, pra deixar a gente atento, esperando notícias, esperando informação. E das duas uma, ou quando mostrar vai deixar todo mundo hypado, ou vai dar aquela decepcionada que na hora que vier o trailer os caras já vão sentir que, hum, melhor mudar. Exatamente, cara. Então nos resta esperar aí o lançamento do trailer que é justamente quando a gente vai ter alguma coisa oficial sobre o filme, seja de roupas dos personagens, a caracterização da galera e tudo, né? E um outro tweet aqui, cara, de um cara chamado Chad Rody, ele pergunta pro Todd Garner se no filme do Mortal Kombat eles vão focar em efeitos práticos, em CGI, ou se vai ser uma junção das duas coisas ali, entendeu? Daí o Todd Garner, ele dá uma resposta bastante interessante aqui, cara, porque ele diz o seguinte, os atores que estão envolvidos ali no filme, todos eles, cara, são fodas em artes marciais. A gente tem grandes exemplos como Jill Tasslin, Hiroyuki Sanada. Daí ele responde que não vai ser necessário muito CGI pra poder mascarar a falta de habilidade dos atores, já que eles não têm isso aí, entendeu? Aí ele coloca no finalzinho da frase um unless, tipo assim, a não ser, e coloca três pontinhos. Ou seja, né, ele quer dizer que na utilização de poderes, dos próprios fatales, de cenas que necessitam bastante de groselha voando na tela, vai precisar de CGI, né, Alanis? É, eu entendi da mesma forma, eu acho que o que ele quis dizer foi exatamente isso, tipo, a não ser que eles façam coisas sobre-humanas, né, a não ser que saiam umas magias, que saiam uns fatalities, aí vai precisar de CGI, né? Imagina o Hiroyuki, ela tirando a pele do rosto de verdade ali. Nossa! Imagina o Sub-Zero poder tacar gelo em alguém, ele pega um pouco de neve no chão e taca no cara, assim. Faz uma bolinha de neve, né, com o Olaf na cara do mano. Vai ser muito engraçado um negócio desse, cara. Lutar com o Sub-Zero é o desafio do balde de gelo, você tá ligado? E eu tô bastante empolgado pra poder ver justamente as cenas de luta, porque a escalação do filme é uma coisa que a gente não pode reclamar, porque eles chamaram ali muitos atores que realmente participam de filmes de ação e que são artistas marciais de fato, entendeu? Então a gente não vê coisas como no filme do Mortal Kombat, por exemplo, a Sonya, no primeiro filme, que não lutava nada e eles mascaravam com cortes, essas coisas assim, entendeu? Eu ficava o negócio meio zoado. E um outro tweet aqui, Alain, de um cara chamado Christian Moore, ele não pergunta, ele simplesmente fala pro Todd Garner, por favor, pra poder fazer justiça a Sub-Zero e Scorpion, que foram completamente não utilizados no filme do Mortal Kombat, os antigos, porque as aparições deles no primeiro filme são legais? São, mas são bem curtas, eles são bem secundários ali na história e no monanquilação não precisa nem falar, né? Daí o Todd Garner responde simplesmente, isso eu posso te prometer. Meu amigo, o que é isso, cara? Acho que a maioria dos fãs espera, né? Que seja respeitado o lore, né? Do Scorpion e do Sub-Zero ali. Eu particularmente fiquei bastante contente com isso e eu espero que realmente tenha um arco que trabalhe bem os dois, que não seja só um negócio de ter uma luta legal. O lance é ficar esperando mesmo pra ver aí o que vai vir. Vamos ver se dessa vez no final da luta o Sub-Zero ganha. É, meu amigo, isso aí você pode esperar que não vai acontecer não, porque o Bihan vai rodar. Vai dar uma rodadinha, vai tomar uma baforada ali, meu amigo, vai ser bonito. E, mano, pra eles colocarem Hiroi Ok Sanada e Joe Tarzan pra poder representar esses personagens aí, não vai ser pouca coisa não, cara. Vai ser muito louco a participação dos dois ali. E o próximo tweet que a gente vai mencionar aqui, Alanis, é o seguinte. Teve um cara lá no Twitter chamado Infinity Ride, o nome dele aqui, né, na rede social ali, comentando com o Todd Garner que ele está ansioso de poder ver como os atores ficaram caracterizados como os personagens do Mortal Kombat. E o Todd Garner responde de uma forma que me deixou mais ansioso ainda pra ver, que foi o seguinte. ele fala, eu garanto que todos ficarão felizes. Ou seja, eles devem ter feito a caracterização dos atores dentro dos personagens, né, o mais fiel possível com o que a gente conhece dentro dos jogos. Isso é uma coisa que eu estou muito ansioso pra poder ver de fato. Hiroi Ok Sanada de Scorpion vai ser uma coisa linda. Eu estou curioso. A gente não viu nada, né, a gente viu só alguma coisinha, outra ali de preparando maquiagem da menina e tal. Dá pra perceber ali o cuidado que eles estão tendo, né. Eu vou ser sincero, as últimas coisas que a gente viram foram tão ruins, eu acho que qualquer coisa mais legal que vier, a gente vai curtir demais, na moral. E o próximo tweet que a gente vai comentar aqui, Alanis, é de um cara chamado Z Smoke, que perguntou pro Todd Garner se o filme ainda vai mostrar mais personagens que ainda não foram revelados durante as gravações e imagens dos sets que foram mostradas ali. Daí o Todd Garner responde, Alanis, o trailer irá revelar todos. Ou seja, nós já tivemos alguns personagens aí revelados pra gente que vão aparecer no filme, como Shinsung, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, entre outros aí. Mas nós não tivemos, por exemplo, Kitana revelada, Johnny Cage, o próprio Kwai Leung que eu e o Alanis estávamos conversando aqui antes da gravação, porque o Joe Taslin vai fazer o Bi-Han. Isso já foi confirmado, entendeu? Só que, para o Bi-Han estar na história, tem que ter o Kwai Leung porque a gente já sabe o destino do irmão dele, entendeu? Do irmão mais velho. Então, cara, eles devem revelar algum outro ator ainda que possa fazer o Kwai Leung. Isso é uma coisa que eu tô muito interessado em saber e provavelmente algumas outras surpresas que eles devem ter guardado para o trailer, cara. Eu tô muito ansioso para poder ver isso aí. Eu tô ansioso, eu tô curioso quando os personagens mais, né, ainda tem, quem será que vai interpretar. Vai ficar para o trailer, tá tudo muito bem escondido, tá tudo muito bem guardado. Eu só quero realmente que fique legal. É aquilo que a gente estava conversando, né, Caio? Não colocando os personagens em nada a ver, batendo em todo mundo do elenco ali como se fosse os fodão pica das galáxias, tá ótimo. Ah não, cara, pelo amor de Deus, a gente vê um personagem novo, por exemplo, igual o Cole Turner que tá sendo cotado aí para poder aparecer como um personagem nunca visto na franquia ainda para poder integrar o filme, que provavelmente vai ser interpretado pelo Will Stane. Pelo menos é o que todo mundo diz. Vê-lo batendo em Scorpion, Sub-Zero, não vai dar não. Pelo amor de Deus, não façam um negócio desse, porque um humano normal não tem a mínima chance de contra esses caras. E para poder fechar aqui, Alanis, o último tweet que a gente vai comentar, um cara mencionou o Greg Russo aqui, que é o roteirista do filme, falando sobre uma possível participação do Ed Boon no filme do Mortal Kombat, um cameo. Para a galera poder entender exatamente o que é isso, é como aquelas participações do Stan Lee nos filmes da Marvel, que ele aparecia brevemente ali para poder fazer uma pontinha, que deixava todo mundo feliz, era muito legal. E isso acontecer no filme do Mortal Kombat também com o Ed Boon. O Greg Russo foi e respondeu, eu tenho certeza que nós podemos encontrar algum lugar para isso. Se o Ed Boon fizer uma pontinha ali como o Stan Lee fez nos filmes da Marvel, vai ser um negócio muito foda, cara. Eu tô torcendo demais para eles terem feito isso aí. Porque, imagina, a gente tá lá assistindo um filme de boa, passa o Ed Boon ali, mano, o Ed Boon tá no Fatality, morre lá junto com todo mundo na hora que tá acontecendo alguma coisa. Vai ser muito doido, cara. Quero ver também ele aparecendo no filme, acho que merece a homenagem, mas eu ia ficar mais contente se ele dublasse o Get Over Here do Scorpion. Não precisa dublar o Hiro Yuki Sanada inteiro, só dubla o Get Over Here. Tá ótimo. Eu já ia ter um orgasmo nerd ali se eu ouvisse aquele Get Over Here que ele deu na Comic Con ali quando pediram pra ele. Eu ia ficar contente, só precisava disso. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí com mais informações sobre o filme. O trailer provavelmente vai ser lançado aí como a gente já comentou em um vídeo anterior lá na San Diego Comic Con. A gente tá muito ansioso de poder ver aí como é que estão os personagens, como é que vai ser essa história. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora pra poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, o que vocês esperam desse novo filme do Mortal Kombat, o quão ansiosos vocês estão pelo trailer. A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou vocês? Vocês vão dar uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos!